Os pais de alunos foram até o Ministério Público, aqui de Três Lagoas, pedir a volta das aulas presenciais em 2021. Tem um grupo de pais de alunos aqui de Três Lagoas que quer a volta das aulas presenciais já no início de 2021. Por isso, eles procuraram o Ministério Público Estadual, eles fizeram um abaixo-assinado para que as aulas presenciais comecem agora já no início de 2021. A Kelly Martins conversou com uma das coordenadoras desse grupo e traz as informações agora. Um grupo de mães e pais protocolou no Ministério Público Estadual, aqui de Três Lagoas, um pedido para a abertura das escolas particulares e públicas para o retorno das aulas presenciais. E esse pedido já é solicitado para que seja feito no início do ano letivo, em 2021. Mais de 300 pessoas assinaram o documento que apoia esse manifesto. Mas para falar mais detalhes, falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Laura Montec, que ela é uma das coordenadoras deste grupo. Vai explicar melhor o que significa, o que representa esse pedido. E Laura, de que forma iniciou então, explica para nós, essa mobilização aqui em Três Lagoas? A princípio, iniciou com um grupo de WhatsApp, nós mães que queremos o retorno, pais também que queremos o retorno das escolas, tanto particular como pública. Começou a princípio com as escolas particulares, só que a gente via que era uma vontade também dos pais das escolas públicas também. Nós começamos esse movimento, pensamos o que a gente poderia fazer a princípio. Aí consultamos um advogado, ele achou que seria melhor a gente juntar assinaturas desses pais. Tanto que a gente já juntou quase 300 assinaturas e ainda continuamos juntando para depois anexá-la no Ministério Público. E essas informações, elas foram chegando de boca em boca, os pais foram sendo adicionados neste grupo, como é que foi? Sim, foi um passando para o outro, uns entrando em contato comigo, com outras mães e pedindo para ser adicionado a esse grupo. E qual que é o principal argumento, Laura, então, que há neste documento solicitando a reabertura das escolas? A gente alega que as escolas é um ambiente seguro, porque vai ser um ambiente controlado, com total segurança. E essas crianças hoje estão nas ruas, sem nenhuma proteção, ou estão indo para os trabalhos com os pais, sem nenhuma proteção dessas crianças. Tanto a proteção que a gente diz em relação ao vírus, de pegar o vírus, como outros riscos que essas crianças estão correndo, como violência, aliciamento de menores para as drogas, que tudo isso ninguém acho que parou para pensar ainda, os outros riscos além do vírus que essas crianças estão correndo nas ruas. Mas na avaliação de vocês, as escolas públicas também, elas já têm todas as medidas de biossegurança para o atendimento dos alunos? Eu acho que, eu acredito que as escolas públicas vão ter que se adequar um pouco mais, pela quantidade de alunos que tem, ou fazer um rodízio de alunos, mas eu acredito que dá para voltar sim. Eles tiveram nove meses aí para pensar, né, o que poderia ser feito. Pode ser um rodízio de alunos, uma semana vai uma turma, outra semana outra, mas não parar totalmente as aulas, igual tá. Tanto que em várias cidades do Brasil e do mundo, né, muitas escolas já retornaram. O Brasil é o único país do mundo que as escolas estão paradas há mais tempo. Vocês protocolaram o documento no Ministério Público. Já houve algum retorno em relação a isso? Ainda não, ainda não. Foi protocolado na última sexta-feira no Ministério Público. Em relação às escolas, vocês também entraram em contato com algumas unidades, fizeram algum tipo de reunião, colocando esse manifesto diante deles também? Sim, as escolas estão informadas a respeito disso. As escolas estão apoiando as particulares, né, as públicas nós não tivemos acesso. As escolas públicas. Nós queremos agora a participação dos pais no Comitê de Combate ao Covid. Nós pedimos, foi protocolado também um documento, na sexta-feira, na sexta-feira não, segunda-feira, lá na Vigilância Sanitária, pedindo as mudanças e adequação do decreto para facilitar o retorno dessas escolas e pedindo a participação dos pais nesse comitê. Eu agradeço, então, Laura, pelas informações, reforçando que aqui em Três Lagoas, as escolas, elas fecharam, né, todos os tipos de atendimento, atividades presenciais do começo da pandemia, no mês de março. E até esse momento, a rede pública de ensino, por exemplo, não deu nenhum retorno de quando essas aulas presenciais poderão ser retomadas aqui em Mato Grosso do Sul.